Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de história. Vamos falar sobre transformações tecnológicas. Vamos ver como essas transformações ocorreram e como elas vieram a trazer melhores condições para a vida das pessoas. Vamos lá? Vamos compreender essas transformações e o uso das tecnologias, como foi que melhoraram e como foi que elas surgiram um pouco assim. Como a gente viu na aula passada, o primeiro computador era o tamanho de uma sala, era bem grande. Os computadores, as tecnologias foram se transformando ao longo do tempo. As transformações tecnológicas incluem ou excluem as pessoas. Então a gente vai pensar, não é? Nas tecnologias, naquilo que ela faz de melhoria no dia a dia das pessoas. A gente está aqui, né? Tendo uma aula pela TV. Então, se você não assistir na TV, você tem a opção de ir lá no YouTube e assistir pelas redes sociais, através do telefone, através de um computador. Então, observe que de um computador que era tamanho de uma sala, ela veio caber em onde? Na palma da mão. Isso aconteceu porque teve grandes transformações tecnológicas. Então, a gente nota que os aparelhos de antigamente, as televisões, os computadores, os telefones, eles tinham um formato, tinham outro jeito, tinham peças enormes. Com essas pesquisas, com essas transformações, começou a caber o quê? Na palma da nossa mão. Então, hoje a gente vê que, quanto mais é evoluído, mais os computadores, as TVs, as tecnologias vão ficando mais avançadas, as peças menores, com mais acesso para você. Vamos ver o que essas transformações fazem na nossa vida. Milhares de pessoas atualmente não têm acesso às tecnologias. Já pensou? A gente vê que, no mundo tecnológico, muitas pessoas ainda não têm acesso. O PC, eu montei com sucata, o sinal de rede, eu vou captar com uma palha de aço. Já pensou? A gente não pensa, né? O que é uma palha de aço? Um bombril. A gente vê que, essa nossa TV, se você tem uma antena daquela fininha, você bota um bombril. Uma esponja de aço na ponta, pega o sinal. Já pensou? O único problema é o mouse, porque quando eu clico, ele morde. Imagine você entender essa sagem aí. Que as tecnologias vão avançando, mas a pessoa pega uma esponja de aço, coloca na antena e pega esse sinal, que é da nossa TV, Educa e Pojuca. Muitas coisas avançaram, outras pessoas não têm acesso, mas ainda se usa coisa de antigamente, acoplando a novas tecnologias. Isso é muito interessante. E funciona porque já foi testado, né? A gente, a TV não pegou, aí alguém pegou aquela esponja de aço, colocou naquela antena e o sinal começou a pegar. Isso também é uma forma de usar novas tecnologias. Vamos observar aqui. Se as pessoas, muitas pessoas ainda hoje, não têm acesso à tecnologia, tem muitas coisas que fazem com que isso aconteça. Veja aí, o Brasil na internet. Então, os brasileiros que usam a internet, ainda são poucos. Pessoas que usam computador, como você pode ver aí, ó. Smart TV, de 2017, 2018, veja. De 22 a 30%. E assim você vai entendendo o quê? Muitos serviços de computador, TV, telefone, as pessoas não conseguem ainda utilizar, por mais tecnologia que existam. Os serviços usados também. Nem todo mundo consegue chamar uma pessoa por aplicativo, assistir série, pedir comida pela internet, porque essas facilidades ainda estão muito limitadas para uma determinada quantidade de pessoas que não têm condição. Vamos entender um pouco mais. Por que muitas pessoas ainda não têm? O motivo das pessoas não poderem usar a internet. Às vezes o sinal não chega, não é disponível em determinado lugar. O aparelho que eles têm, às vezes, não suporta, porque os aplicativos... Hoje em dia eu tenho um determinado aplicativo, só que as pessoas que trabalham com isso, eles vão fazendo com que eles fiquem melhores, mais ágeis. E com isso as pessoas não vão acompanhando, porque você tem um aparelho hoje, que amanhã pode não suportar esse determinado aplicativo. Você tem que atualizar. E quando você vai atualizar, esse seu aparelho já não suporta. Então você vai ter que ter uma nova tecnologia. E outra situação. Muitas casas urbanas, às vezes, porque está na zona rural. E assim tem vários motivos pelo qual as pessoas não têm acesso à internet. Quem são essas pessoas? Pessoa com deficiência, idosos, mulheres, camponeses, pessoas pobres que não têm recursos, elas ainda não têm como obter muitas tecnologias. E com isso eles são excluídos desse mundo digital. Vamos observar também que o uso consciente das redes sociais. Se você que tem acesso, você não estiver pesquisando, são chamados fake news, não souber usar de forma corretamente, passar as informações, usar de maneira que vá ajudar as pessoas e ajudar você nesse mundo digital. Chegou o desafio, chegou o que você vai fazer aí na sua casa. E como a gente fala de tecnologia, você pode gravar aí sua pesquisa e mandar para mim. Vamos ver o que você vai fazer na sua casa? Entreviste cinco pessoas. Você vai perguntar, o que você acha do uso da tecnologia? Como fazer para que todos tenham acesso às novas tecnologias? E você faz essa pesquisa e compartilha com a gente. E até a próxima aula. E até a próxima aula.